Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Começa hoje o pagamento do quinto lote do abono salarial PIS-PASEP de 2018-2019, ano-base 2017. O lote inclui os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e os servidores públicos com final de inscrição 4. Tem direito ao benefício quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. E o valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017.